o continente americano. Eu queria uma explicação. Em que momento muda-se isso? Porque hoje, se você vai nos colégios, ele tem um esqueminha, que é assim, Brasil, colônia de exploração. Estados Unidos, colônia de povoamento. É um esqueminha tradicional no colégio. Mas, se você lê, por exemplo, o Celso Furtado, ele fala o contrário. Ele fala que o Brasil foi uma colônia de povoamento. Em que momento e por que começou-se a inverter a coisa e começaram a fazer uma propaganda de que seria o contrário? Tem algum motivo para isso? É difícil identificar a origem das ideias. O movimento das ideias é muito complexo. Tanto que as ideias passam de um grupo social para outro, de uma força política para outra. Porque as ideias não são uma coisa material. Você é de esquerda, você pode se apoderar de uma posição de direita, dar uma ajeitada nela e defender a mesma posição. Eu atribuo essa mudança, principalmente, não aos historiadores, que os historiadores raramente... Historiadores de verdade, não estou falando desses historiadores modernos aí que não são historiadores de verdade. Raramente você vai encontrar essas coisas absurdas, porque, do ponto de vista histórico, é absurdo isso daí. Em geral, eles são gente da sociologia, que não é história. É outro tipo. Seria uma análise da sociedade. E aí esses sociólogos todos vão extrapolar a análise para buscar no passado explicações sociológicas do presente. Eu acho que isso daí aconteceu da virada do século XIX para o século XX e aconteceu, aparentemente, de duas vertentes diferentes. Uma progressista e uma reacionária. A progressista são historiadores, são sociólogos, como, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda. O nordestino aquele, Gilberto Freire. Essas pessoas vão procurar estabelecer uma crítica do Brasil. A grande questão naquele momento é o seguinte, por que o Brasil é tão ruim? Por que eles falavam isso? Eles não tinham uma visão equilibrada de conjunto. Eles comparavam o Brasil com os Estados Unidos. Bom, aí, logicamente, se você comparar o desenvolvimento econômico norte-americano com o brasileiro, o Brasil parece muito ruim mesmo. Mas essa consciência é muito unilateral. Porque não é o Brasil. É o mundo inteiro que não tem esse desenvolvimento. Isso que eles deveriam perguntar. Por que os Estados Unidos é tão diferentes? Então, como as explicações sociológicas, em geral, são explicações que abstraem a realidade econômica, material, histórica, política, etc. Eles chegaram à conclusão de que eram problemas do caráter nacional, não só dos brasileiros, como dos povos ibéricos. Então, aí aparece a famosa tese do Buarque de Holanda de que o Brasil, o ibérico, é um aventureiro, não gosta de trabalhar na mente dele. E fica ridículo isso hoje. O norte-americano e o europeu são pessoas que gostam de trabalhar. Se eles vissem o mundo de hoje, eles chegariam à conclusão de que os europeus e norte-americanos gostam de importar mão de obra de países pobres para trabalhar por eles, porque eles realmente não querem trabalhar, como acontece com toda a humanidade. Também não é só um problema dos europeus. Se você pode ter um escravo, por que você vai trabalhar? Então, essas explicações, elas criaram essa cultura. E a esquerda, eu acho assim, você tem... No Brasil, você tem vários tipos de esquerda. Você tem uma esquerda nacionalista, por exemplo. Esquerda nacionalista é uma usina de ideias absurdas, porque não tem base científica. O nacionalismo em si não é uma coisa científica. Então, eles aprofundaram as coisas. Uns para mostrar o que tinha de bom no Brasil, e outros para mostrar o que tinha de ruim. Aí a esquerda, dita marxista, na completa ignorância do marxismo, caiu também nessas explicações. E muitos escritores burgueses têm um período, que é o período depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, em que muitos escritores burgueses adotam essas posições. E aí a crítica já não é uma crítica sociológica. A crítica é diferente. Eles são inimigos do nacionalismo, esses escritores. E como inimigos do nacionalismo, eles adotam o ângulo da democracia como padrão para julgar tudo. É daí que vai surgir essa ideia, porque a esquerda vai adotar esse ângulo da democracia. Eu, por exemplo, no curso de História do Brasil, eu li algumas partes de uma história do Brasil muito curiosa, que é assinada pelo Jânio Quadros e pelo... Me lembro agora o nome dele. É um cidadão que era ligado à Igreja Católica da Democracia Cristã, da qual era o Jânio Quadros. Democracia Cristã é um partido de direita. E ali você encontra muitas dessas ideias. Por exemplo, eles falam que eles são contra a unidade nacional brasileira, porque não era democrática. Bom, se você for ver pelo ângulo da democracia, nós vamos cair no identitarismo. No desenvolvimento da coisa, em última análise, a gente cai no identitarismo. O que é o identitarismo? Só um...